Ô gente, ó, a fronteira não para, né? E dessa vez, mais de 10 quilos de skunk foram encontrados dentro de um bebedouro. O Geliel chega ao vivo, direto de Campo Grande, e traz as informações pra gente. Põe na tela do pulseira, vai lá! Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem. Bom, o DOF, o Departamento de Operações da Fronteira, apreendeu nessa terça-feira na MS-164, na zona rural de Ponta Porã, mais de 10 quilos de skunk sendo transportados dentro de um bebedouro de água. Nessa ação, infelizmente, ninguém foi preso. Os policiais realizavam um patrulhamento na rodovia quando abordaram uma voa de transporte de mercadoria. Durante essa fiscalização, os policiais localizaram uma caixa com um bebedouro. O material apresentava um peso superior ao produto, o que acabou chamando a atenção dos agentes. Durante a busca minuciosa, os policiais encontraram dentro do bebedouro vários pacotes de skunk que, após a pesagem, totalizaram mais de 10 quilos do entorpecente. O condutor do veículo disse que pegou a encomenda em uma empresa em Ponta Porã que o destino final seria Campo Grande, a capital, apresentando os documentos para embarque e retirada. O material apreendido foi avaliado em R$ 104 mil e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Moros, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério de Justiça e Segurança Pública. A gente sabe que a fronteira é um problema recorrente, é uma via de tráfico de drogas, mas a gente tem as autoridades que continuam fazendo um ótimo trabalho na prevenção e na redução desse tráfico de drogas. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Obrigado.